Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Como vocês estão, minha família? Que prazer vê-los! Obrigado! É uma imensa honra estar aqui. Estar em pé na frente de vocês, isso pra mim é uma conquista. Quero fazer um agradecimento aos seus líderes que tiveram a amabilidade de nos convidar. Recentemente, eu tive um problema de saúde muito grave. E houve momentos tão cinza e escuros na minha vida que cheguei a sentir que talvez não conseguiria mais ser útil e poder compartilhar minhas experiências com outras pessoas. Graças a vocês que têm aceitado nos convidar, eu tenho essa maravilhosa oportunidade de estar aqui na frente de vocês e de contar as nossas experiências. Então, quero agradecer por nos ter permitido estar aqui com todos vocês e dizer que não há uma pessoa neste mundo que não possa ter um novo começo. Nós estamos nos dando essa oportunidade. Faz muito pouco tempo fui a uma nova consulta e tive que lidar com algumas situações médicos aqui e acolá. Então, quando a doutora foi preencher a ficha, me disse, Sr. Lepore, nato de nascimento, eu disse, 2 de abril de 2018. Porque foi realmente quando eu passei pelo transplante. E o transplante foi um lindíssimo gesto de amor que Carly fez por mim. Um transplante renal. A doutora anotou 2 de abril de 2018 e entre parênteses a outra. A doutora anotou 3 de abril de 2018. Porque, de verdade, é um novo começo. Então, vou deixá-los com o meu anjo, o meu anjo da guarda, que salvou a minha vida várias vezes. E a compartilho com vocês um pouquinho para que possam aproveitar. Eu, particularmente, no momento em que voltamos à Venezuela, vocês sabem que há dicionários e há enciclopédias, não é? Dicionário normalmente tem o texto. E a enciclopédia acompanha as explicações com imagens. Já viram, certo? Eu quero ligar para a RAI, a Real Academia Espanhola, para que enriqueça a definição desplêndida com a foto de Carly, enciclopédia de 2019. Vou deixá-los com ela um pouquinho. Muito obrigado por nos permitirem estar aqui e por me presentear com a oportunidade de me sentir útil mais uma vez. Muito obrigado. Quero começar agradecendo a todos os seus líderes que estão aqui na primeira fila pelo convite. De verdade, posso afirmar que vocês têm aqui líderes incríveis com os quais nós aprendemos. Ok? Quem está aqui pela primeira vez? Quem é convidado? Quem é muito novo nesta atividade? Levanta a mão. Ok. Hoje vamos falar um pouquinho. Quero conversar rapidamente com cada um de vocês sobre o que se trata isso. Isto é simplesmente uma oportunidade onde você tem uma plataforma que pode lhe permitir melhorar o seu estilo de vida. Algumas das pessoas que estão aqui querem melhorar o estilo de vida? Sim? Diga a quem está ao lado. Vou melhorar o meu estilo de vida. Diga. Eu vou melhorar o meu estilo de vida. Ok. Algum de vocês sente que merece algo melhor? Sim? Muito bem. E sente que pode melhorar e que onde está é como se o sapato apertasse e quer algo maior? Sim? Vocês sentem assim? Sim? Bom, vou dizer uma coisa. Toda pessoa, incluindo a gente, que sabe que quer melhorar e que quer saltar de nível, simplesmente precisa de informações diferentes. Então, parabéns para você que está aqui, porque está procurando uma informação diferente. Para quem tem um certo nível de informação, essa informação vai levá-lo a um determinado ponto. E para conseguir sair desse ponto, precisa de mais conhecimento, da aplicação desse conhecimento, muita disciplina nessa aplicação para conseguir ir para o próximo nível. Entenderam? Então, esse slide está aqui porque vamos falar de como a maioria das pessoas se sente. Quem aqui tem emprego? Levanta a mão. Ok. Isso não é nem bom, nem ruim. É simplesmente o que é. Mas quando a gente sente que... Eu não sei se aconteceu com vocês. Eu sou pedagoga. E quando me formei, me formei super feliz. E gosto da minha profissão. Mas depois percebi que a minha profissão não me permitia até o estilo de vida que eu queria. Isso aconteceu com alguém aqui? Então, você precisa fazer algo mais para que a sua profissão não seja um peso e para poder exercê-la com prazer. Entenderam? Então, muitas vezes queremos empreender. Quem já escutou a palavra empreendedorismo? Está meio que na moda, né? Todo mundo quer empreender e isso é ótimo. Agora, eu vou dizer uma coisa. Vou recomendar. Mas, de toda maneira, tudo o que dissermos aqui... Consulte a pessoa que lhe convidou, a sua equipe de apoio. E vou falar sobre o que é empreender. Empreender é se meter em apertos. Sabia disso? Isso é o que é empreender. Empreender é buscar uma meta maior que incomode você e superar esse incômodo. Mas, ao superar esse incômodo, você cresce e se torna mais hábil. Agora, a nossa plataforma é uma das melhores plataformas de empreendedorismo. Começando por... Nesta plataforma, você já vem com o conhecimento prévio. Não somente o que você tem na sua profissão, mas o que tem o seu grupo e a sua equipe de apoio. Normalmente, quando uma pessoa empreende, sua própria... Sua própria empresa, o seu próprio projeto, tem que criá-lo desde o começo. No entanto, aqui você tem uma plataforma de empreendedorismo dirigido, onde a maior parte do trabalho... Onde você coloca o investimento ou onde qualquer um que teria que investir muito dinheiro... Alguém já fez isso. E você se associa a essa... A essa empresa ou a quem está lhe oferecendo a plataforma. E aí, o que acontece? Começamos a pular de nível. Quando você pula de nível, entra como em um limiar, onde você tem que se dividir entre dois mundos. Sobretudo quem... Porque eu tive que trabalhar e desenvolver essa atividade. Eu tinha um emprego e desenvolvi essa atividade. Tive que me dividir entre dois mundos. E então, eu tinha um chefe. Quem aqui tem um chefe? Pode levantar a mão, porque nós não vamos falar mal de nenhum chefe. Por que eu digo isso? Porque... A única razão para que você tenha um chefe é porque você, por sua conta, foi atrás de um. Está claro? Ninguém, 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 ninguém que eu saiba... Se não, Barranquilha, vamos registrar aqui. Seria a primeira vez que aconteceria. Alguém aqui estava tranquilo, caminhando pela rua. E, de repente, veio alguém com uma arma e apontou para você e disse... Vem aqui. E o levou para o escritório e disse... Sente aí. Você vai trabalhar dez horas por dia e vai ganhar um salário mínimo. Assina esse contrato. Aconteceu isso? Com certeza, não. Alguém pegou, procurou um classificado e começou a procurar emprego, sim ou não? Então, você sozinho procurou um chefe. Está claro? Sim. Então, quando a gente começa a desenvolver um empreendimento de forma paralela, pode chegar a pensar que ter um chefe é ruim. Ter chefe simplesmente é uma condição que você mesmo procurou. Está claro? Não é nem bom, nem ruim. É a condição que você mesmo criou. Por que eu digo isso? Porque se você compreender isso, pode mudar de ponto de vista. Porque certamente o seu chefe tem um superior. Não é mesmo? Sim. Né? E esse chefe, esse chefe também procurou um chefe. Ou também foi atrás dele e o sequestraram. Claro que não. Cada um está à procura das melhores oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Temos que nos libertar do paradigma. Quando você se liberta do paradigma de que você é escravo do seu chefe, você começa a ser livre. Porque começa a assumir a responsabilidade. Quem busca o chefe? Hã? Eu procurei o meu chefe. Está claro? Agora, tem outro mito que é importante eliminar rapidamente. E é que quem não quer ter chefe? Quem não quer ter um chefe? Levanta a mão. Nada de chefe. Ninguém quer ter chefe. Certo? Porque às vezes pensamos que o chefe é uma figura que castiga. E vou dizer uma coisa. Na vida sempre vai haver um chefe. E tem que haver um chefe. Porque sempre tem que ter uma cabeça para dirigir. Vem a diferença? O que acontece se uma família não tem chefe? Caos. O que acontece se uma empresa não tem um chefe? Uma cabeça que dirige, uma cabeça pensante, uma cabeça que cria, uma cabeça que monte a equipe. É ou não é? Começa um desastre. Agora, não é a mesma coisa não querer ter chefe e você ser o seu próprio chefe. Vem a diferença? Alô? Alô? Porque neste negócio, muitas vezes, a gente pode se confundir, porque como não temos chefe, aí não fazemos o que temos que fazer. Vem a diferença? Você tem que se transformar no melhor chefe. Você tem que se transformar na melhor pessoa para liderar. Você tem que se transformar numa pessoa que cuida do seu empreendimento junto com uma equipe. E isso é o interessante. Você não estará só. E a pessoa do seu grupo de apoio também não é a sua chefe, mas tem mais experiência do que você e você se deixa orientar. Então, é uma combinação de coisas que vão nos permitir crescer. Está claro? Vamos fazer um exercício rapidamente. Fiquem de pé. Ok. Deixem as coisas na cadeira. Estiquem os braços. Estiquem, 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 estiquem. Agora, comecem a tocar os pés. A ponta dos pés. Vamos? Estiquem. Estiquem sem flexionar os joelhos. Alonguem até o seu limite. Estiquem. Vejamos. Quem tem dor? Quem tem dor? Um pouquinho, certo? Fica assim meio desconfortável, certo? Sentem-se, por favor. É assim o empreendedorismo, senhores. Assim é o empreendedorismo. O empreendedorismo não é o conforto. O empreendedorismo é você se alongar. Vou falar dos benefícios de se alongar. Alongar nos ajuda a ser flexível. Quando os seus músculos e os seus ligamentos são flexíveis, você fica menos propenso... Sabem o quê? Acidentes. Não é verdade, médicos? O empreendedorismo mantém você num alongamento constante mental. E quando você decide ser o seu próprio chefe, vai ter que se alongar. E nesta atividade, vai ter que se tornar mais hábil para se alongar e se livrar da... da próxima... do próximo dado falso. Vem esta imagem? São empregados e todos estão assim, bravos, certo? Este é o segundo dado que você tem que eliminar. Sabe por quê? Porque se você está fazendo o network e vai fazer essa atividade, você deve ir não somente com a melhor atitude a estas reuniões. Tem que ir com a melhor atitude ao seu local de trabalho. Porque adivinha onde você vai conseguir os contatos e as pessoas que vão acompanhar você nisso. Então, a boa atitude e os livros que o empreendedor deve ler e deve ter... não é somente para quando está no seu ambiente de empreendedorismo. É para a vida. Está claro? No começo, comigo aconteceu... que quando eu comecei a ler, quando eu comecei a trabalhar neste ambiente super legal... eu comecei a menosprezar o meu trabalho. Entendem? Deixei de gostar... até que entendi uma coisa... O meu trabalho não é a mesma coisa que o meu salário. Entendem? Meu trabalho... Eu, como pedagoga... Eu, como pedagoga especial e também de estímulo precoce em crianças pequenas, não é o meu trabalho passar horas com essas crianças para ganhar grana. Se diz grana... Essa não era a minha missão. Essa não era a minha missão como pedagoga. Minha missão como pedagoga é... ajudar essas crianças a alcançar o seu potencial máximo para que no futuro sejam homens e mulheres de bem. Porque isso me beneficia a longo prazo. Entendem? Porque estou criando gerações futuras. Mas, se o que me pagam por isso não dá para viver, é outra coisa. Não podemos misturar os conceitos. Entendem? Porque nesse momento começamos a ser escravos do dinheiro e começamos a menosprezar uma atividade que é extremamente valiosa. E você começa a deixar de ser feliz. Está claro? Nós fizemos este negócio e eu continuo fazendo este negócio para não depender do dinheiro e para poder fazer o que eu faço com felicidade. Vem a diferença? Então, é isso. E convido vocês a acabar com essa ideia de que empregado é infeliz. O empregado é infeliz, sabe por quê? Porque ele decide ser. Porque quando você sabe quanto é valiosa a sua atividade, mesmo que seja servir uma mesa, você é feliz. Ok? Então, vamos fazer um exercício rapidamente. Por que aborda esses conceitos? Porque nesta atividade, a maioria das pessoas, a maioria dos empreendedores, está trabalhando com o conceito de ser o próprio chefe. E muitas vezes, pensamos que ser o próprio chefe é chegar na hora que quiser, né? Fazer o que quiser, ter outras pessoas trabalhando para você, entende? Mas no começo, ser chefe significa que você vai investir um capital, que não vai dormir muitas vezes, que muitas vezes vai receber por último, se é que vai cobrar, até que o seu empreendimento comece a dar frutos, entende? Então, muita gente que empreende quer ser o próprio chefe, mas esquece do mais importante. Que tal se você, em vez de ser seu próprio chefe, e um bom chefe que você vai ser aqui, você se dedicar a ser o seu melhor funcionário? O que acham dessa ideia de você ser o seu melhor funcionário? Pegue, por favor, algo para anotar. Um celular ou uma caneta e um papel? Uma caneta, uma caneta e um papel. E vamos explorar rapidamente as características do melhor funcionário, do que você acha que é o melhor funcionário para este negócio. O que acham? Ok. Na sua opinião, para você contratar uma pessoa, para patrociná-la ou registrá-la aqui nisso, quais características seriam excelentes para uma pessoa ser o seu melhor funcionário? Vejamos. Atitude positiva, concordam? Anotem aí. O que mais? Disciplina. Anotem aí. Muito bem. Responsável. Excelente. Anotem. O que mais? Pontualidade. Concordam? Anotem aí. Duplicador. Excelente. Realizador. Paixão. Anotem aí. Generoso. Excelente. Visionário. Concordam? Anotem aí nesta lista. Sonhador. Concordam? Anotem, por favor. Estas são características, certo? De aptidões e atitudes, compromissos. Agora, otimista, excelente. Agora, com base neste negócio e na produção que temos que gerar neste negócio, para saber avaliar quando temos um bom funcionário. Concordam? Ok. Aqui o que é? O que você sabe? Como você sabe aqui neste negócio se a pessoa está fazendo o trabalho? O trabalho. Vejamos. Que se conecta ao sistema, certo? Muito bem. Que mais? Consome os produtos. E que tal se comprar os seus produtos antes do dia 15 do mês? Concordam? Anotem. O que aconteceria se ele apresentasse três planos por dia? Sim? Ok. Que mais? Ter pelo menos um patrocínio por semana? Concordam? Sim? Ok. Agora, leia todas essas características. Hã? Leia tudo isso e faça um checklist, sabe? Ok. Isso eu fiz, isso eu não fiz, isso eu fiz. Porque isso é com o que você mesmo vai avaliar. Você que é o chefe, o seu próprio chefe, vai avaliar se seu funcionário é o melhor funcionário. Entendem? Porque muitas vezes você é o melhor funcionário para os outros, mas aqui nesta atividade tem que aprender a ser o melhor funcionário para si mesmo. E como consequência, seu chefe vai ficar satisfeito com esse funcionário. Sim ou não? Monte uma equipe e dedica-se ao quê? A que o seu chefe seja o seu melhor funcionário. Para terminar, eu deixá-los com uma coisa muito interessante. Quem gostaria que o chefe estivesse preocupado que o clima fosse super excelente para os seus empregados? Quem gostaria? Todos, certo? Adivinha o que você vai fazer? Você tem que cuidar do ambiente. Olha, nós passamos com o Rafa por uma situação muito interessante. Ele faz quase três anos, ele teve um derrame cerebral. E ele ficou hemiplégico. Ele ficou com o lado esquerdo paralisado. Nessa época, ele pesava 130 quilos. Mais os impostos. E eu pesava 50 quilos. Sabe? E eu tinha que levantá-lo. e sentá-lo, e levantá-lo, e virá-lo, e levantá-lo para dar banho, levantá-lo para fazer muitas coisas. E aprendi uma coisa que se aplica aqui neste negócio. Como uma pessoa da minha estatura faz para levantar alguém de 130 quilos? Usa alavancas. Usa alavancas. Então, o que eu fiz? Eu segurava isto, que é uma fita. Passava ao redor do corpo. E o que eu fazia era isso. Um, dois, três. E eu o erguia. Claro. Ele agora está mais magro. Mas... E eu estou de salto. Mas dá para ver. Ele é grande e eu baixinha. E eu agarrava e soltava... Assim. E as pessoas diziam... Ai, mas como você faz? Mas foi uma coisa que eu aprendi. E entendi que a base eu aprendi neste negócio. Aprenda a se alavancar. Eu não levantava 130 quilos. Ok? Eu criei uma equipe. Qual vai ser a sua alavanca? Sua alavanca será a sua equipe de apoio. Sua alavanca serão os áudios. Sua alavanca serão os livros. Sua alavanca serão todas as atividades que existem. Sabe por quê? Porque na sua vida sempre vão acontecer coisas. Sempre. Mas você sempre terá duas opções. Ou deixar que as coisas afundem você. Ou fazer com que sirvam de chão para se impulsionar. Entendem? Então, veja com a pessoa que convidou você ao sair deste evento. e diga. Vamos fazer um plano para eu ter a melhor alavanca para começar a ter resultados rápidos aqui. Porque como querem os resultados? Lentos ou rápidos? Então, precisa ter a melhor alavanca possível. Para continuar com os básicos e com tudo o que precisa fazer nesta atividade, vou deixá-los com o venezuelano que se levanta, meu esposo, Rafael Lepore. Obrigado. Obrigado. Não é verdade que ela fala bonito? Eu sou super apaixonado. Nós temos cursos e estudos para sermos palestrantes. e, casualmente, o palco se divide em nove partes, como esta aqui. Veja, observe. E algumas são utilizadas para potencializar algumas informações, mensagens, de acordo com as áreas cerebrais. Mas, neste momento, neste momento, vou pedir desculpas por não fazê-lo, porque ainda estou me recuperando. Mas me dê uma semana que vocês vão ver. Ah, vocês vão ver aí. Ok? Então, agora não vou poder dar tantos saltos por trás, ok? Então, vamos começar a falar dos básicos. Então, vamos falar dos básicos. Quando a gente vai começar de novo, uma coisa inteligente que pode fazer é observar quais são os princípios, os fundamentos e os básicos e fazê-los. Vou falar dos básicos. Agora, por que é importante o básico? O que pode acontecer com você? O que aconteceu com uma pessoa que se sentia mal? E foi a uma consulta médica. Aqui tem vários doutores. Então, como era a primeira vez, lhe deram uma ficha dos dados pessoais para preencher, né? Nome, sobrenome, telefone, local de nascimento, essas coisas, sabe? A profissão, no que trabalha, quais são as áreas de risco. Vocês conhecem a ficha, não? A renda média, todos os dados, o número de filhos e essas coisas assim. Engenharia e coisas assim. Número de emergência. Então, quem preenche a panilha é o assistente, é a pessoa que passa pelo doutor. E o doutor, sem examinar a pessoa que serve a paciente, sai assim, coçando a cabeça. Porque ele anotou os sintomas, né? E diz, olha, você tem que cortar imediatamente o café. Não pode ir para festas. Não pode tomar bebidas alcoólicas. Não pode comer demais. Tem que usar roupas que devem durar pelo menos três anos. E ela, doutor, como sabe disso? Bem como você colocou aqui, que ganha um salário mínimo. Não dá para comprar um café. Pare com a carne, com o frango. Então, toda vez que a gente... Então, se a gente se afasta dos básicos, vai ter que parar com o café. Você sabe, né? Tudo bem. Então, vamos compartilhar um ponto de vista sobre o que poderia ser a definição do nosso negócio. Da oportunidade, é, mãe. Um pouco para enxergar de uma outra ótica algumas coisas. Normalmente, quem não se aprofunda muito aqui, você diz, olha, tem uma oportunidade. É esse negócio dos detergentes. Vamos observar o que provavelmente seja o nosso ponto de vista para compartilhar com vocês, ok? Agora, para poder fazer isso, gostaria de introduzir dois termos técnicos que podem parecer complicados, mas, realmente, será muito simples se usarmos um exemplo. No meu país, há situações... Acho que você já escutou, certo? Não vou entrar nisso, realmente. Porque acho que a Venezuela realmente não é o desafio mais complicado que nós temos nos venezuelanos. é um desafio complicado, mas não é o mais complicado. Provavelmente, o mais complicado seja o de conteúdo mental. No meu país, há problemas de água. Acho que isso não acontece aqui, falta de água, essas coisas, isso não acontece, certo? Às vezes, às vezes, liberam a água, mas ainda, a água não vai embora. Eles se liberam de vez em quando. Vou dar um exemplo desse tipo e falar de impulsos e médias. Concorda? Então, o que é um impulso? Vamos ver. Isso é um gráfico com eixo horizontal e vertical. No sentido vertical, vocês veem a quantidade de litros. E na parte horizontal, os dias da semana. Imaginemos que você tem na sua casa uma caixa d'água para armazenar 3.500 litros. Quanto? E liberam a água um dia por semana. E acontece isso. Você reúne, junta, 3.500 litros na segunda. E como só tem uma vez por semana e são sete dias, você vai ter direito de gastar 500 litros diários. O retângulo azul é o impulso. E a linha horizontal é a média de gasto de água. Se liberassem a água também na sexta, você passaria a ter uma média de 1.000. E se for época eleitoral, que também liberam na quarta... Olha, por que estão rindo? Também acontece aqui? Olha só lá. Ela não tem eleições, está indo... Então tem 1.500 litros, se entenderam ou não? E isso dos impulsos e das médias acontece com muitas coisas na vida. Por exemplo, se vocês escovam os dentes uma vez por semana, o seu nível de higiene bucal vai caindo. Se vocês escutarem um áudio por semana, o seu nível de capacitação para ser livre vai caindo. Se você beijar sua esposa uma vez por semana, outra pessoa beijará nos outros dias. Perdão, perdão, perdão. Seu nível de afeto cai. Entendi? Sim ou não? Então o que é o impulso? Impulso é a quantidade que você recebe. E o que é a média? Essa quantidade em um determinado período. Ficou claro? Sim ou não? Isso é o que explica os motores elétricos, explica os helicópteros, a economia, com esse conceito tão básico. Falando de economia, vamos falar disso, de finanças. Se você é uma pessoa que recebe um salário no dia 15 e no último... Não, não falei o valor fixo, porque não tenho a menor ideia. Então... Alguns devem receber 50 mil, outros 100 mil, outros 2 milhões. Eu não sei. Então eu chutei um número aí. Dia 15 e no último. Você tem direito a essa média que vem aí. Normalmente, quando eu falo isso, as pessoas ficam tristes. Percebi que até ficam chateadas comigo. Digo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu vejo que em todos os lugares é o mesmo. Agora, você se torna a platina fundadora. Ganha pela sua rede um valor significativo. É uma das maneiras de ganhar aqui. Em 2016, eu vou falar da rede. Eu vou somar uma venda aqui, uma venda acolá. Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Em vendas. E você sobe a sua média de gasto por dia muitíssimo. Rafa, eu não gosto de vender. Eu não quero falar com... Então, não tem problema. Outra coisa, olha aqui. Olha aqui. A gente tira tudo isso. E você fica com isso aqui. Não, não, mas isso não é suficiente. Mas essa é a regra. Vai ter menos pontos. Ah, não, não dá, não dá, não. Ah, não? Tem para todos os gostos. Não gosto de vender. Então, é isso. Sim. Mas com isso não dá para viver. Eu te entendo. Tem que parar com o café. Tem que parar com as baladas. Tem que abandonar a vida boa. Comprar escova de dente usado, que é mais barato. Eu cansei disso tudo. Bem, aprenda algumas coisas. Se torne platina. Faça algumas vendas. Eu não gosto. Estou fazendo aqui só um balanço financeiro. Balanço financeiro. É. Porque você pode adicionar um impulso de cuidado ambiental. É um impulso de capacitação para melhorar como pessoa, como esposo, como amigo, como vizinho, como pai. Pode adicionar um impulso que ajuda em atendimento ao próximo. Pode ajudar a chamar outro impulso que vai ser definido segundo seu nível de consciência na vida. E quando vocês adicionam os impulsos financeiros, os impulsos que melhoram alguns aspectos da vida, a sua média de qualidade de vida melhora. Entendem? Entendem? Ah, isso é um negócio desse agente. Não entendeu. Não entendeu nada. O que significa se tornar platina fundadora? Que umas 45, 50, 40, 60 pessoas sejam clientes fiéis da marca Amway. E comprem constantemente todos os meses. Porque entenderam que fazendo isso ajuda o planeta, melhoram as suas finanças, etc, etc. Se quiserem ter uma ideia de quantos são 45 pessoas, eu preciso ter uma ideia. Vejam, esse lugar tem 4 alas. Ou seja, 3 corredores e 4 alas. Estão vendo? Observem a ala em que vocês estão. A metade dessa ala, aproximadamente, são 50 pessoas. Com um grupo assim de pessoas que compram, você coloca um impulso nesse momento de milhões de pesos nos seus ganhos. Além dos cuidados com o meio ambiente e a capacitação, etc, etc. Eu não gosto. Você tem que cortar o café, cortar... Entenderam? Então, a metade de uma ala com N pessoas fiéis à marca, você pode começar a ser um pouco mais livre. Eu não gosto. Excelente. Agora, Rafael, o que tem que fazer para isso? Porque começou a gostar disso de platina. Começo a gostar. E com alguns ajustes, apontem para a platina fundadora. Isso é o que temos que duplicar daqui em diante, com uma estrutura mínima que ajudará você agora e no futuro. Esse mínimo que seria? E mínimo para sonhadores? Embaixador Coroa. Vejam, melhor do que coroa são dentes saudáveis. O que aconteceu? O que aconteceu? Quem veio para se desmentir? Meu amigo, se você enfrenta desafios e não coloca um pouquinho de mole, está frito. Então, o que é melhor que coroa? Acorda? Acorda? Aqui temos que fazer quatro coisas. E quais são essas quatro coisas, Rafael? Por favor, conte que eu não aguento mais isso do dia 15 e o último dia do mês. Meu amigo, é a mesma coisa que já disseram os líderes que estão aqui. A primeira coisa que vai fazer é consumir. Qual é a primeira? O que se consome aqui? Produtos. Tem uma pergunta inteligente. Das cinco da tarde. Produto certo. De que marca? Porque tem gente que compra outra marca e quer que a Amon lhe pague. Acho que tem sentido. Não sei se acontece aqui. Estou chutando a bola para ver se é certo. Mas as risadas parecem que eu aceitei. A segunda, capacitar-me. Qual é a segunda coisa? Fazemos isso com um programa de capacitação que tem livros, áudio, treinamentos e eventos. O que tem? Legal. A terceira coisa que eu não gosto de vender. Você gosta ou não gosta? Sim ou não? Está bem, mas não sei. Está bem. A terceira coisa é vender. Como eu vejo a venda? Vejo como você ajudando uma pessoa a otimizar o seu consumo. Que nos ajude a todos a cuidar do planeta. Que por fim tenha algo que cumpre o que promete. Em troca, você recebe dinheiro. O dinheiro é a consequência. Consequência do serviço que a gente presta. Isso tem que ficar muito claro. Então, vender. E a quarta coisa é duplicar. O que significa me duplicar? Significa procurar, encontrar e manter pessoas que façam essas quatro coisas com sucesso. Que façam as quatro coisas. Quais são as quatro coisas? Vou procurar pessoas que façam as quatro coisas por sua própria iniciativa, por seus próprios meios. O que significa duplicação? O que significa duplicação? Fazer as quatro coisas por sua iniciativa própria e por seus próprios meios. Entendem? Vou compartilhar 35 benefícios. Ah, você só tem 10 minutos. Sim? Diz 15 aqui. E estou livre. 35 benefícios. Vou falar em 6 minutos. Amigos, muitos de vocês, eu espero que todos, tenham a possibilidade de subir em um palco e levar uma mensagem de esperança, de certeza, de confiança, de que sim, é possível se levantar mais uma vez. Para tanto, recomendo que você se torne um profissional nesse tema. Uma fonte de ganhos impressionante. Mas muito além disso, e talvez o mais, é o fato que você tem a oportunidade de conectar o seu coração com o de alguém que está esperando que uma pessoa lhe ajude a acender a chama do seu sonho. Já estou pronto, mas preciso conversar sobre algo que sinto que é muito importante. explicar porque muitas pessoas que vêm a esses eventos e lêem os livros de gente conhecedora e com resultados não têm os resultados que querem na vida. E outras pessoas que escutam os mesmos áudios, lêem os mesmos livros e vão aos mesmos eventos, sim, têm os resultados. Quer saber por quê? A diferença está no que ocorre por iniciativa própria, com seus próprios meios, quando ninguém as está vendo. O que acontece quando você fecha o livro que diz que leu, depois quando ninguém está olhando para você? O que ocorre quando quem está aqui vai embora? Isso sai do país. O que está aqui? O que acontece com vocês quando ninguém está olhando? Essa é a diferença. Há médicos. Eu perguntei a minha fisioterapeuta. Disse, quero ter uma ideia de casos como o meu. Eu perguntei quantos casos de derrame cerebral ela atendeu. E ela disse, milhares. Ok, mas me diz, conte uma coisa do que aconteceu com alguém com um caso como o meu. Tem algum caso como o meu? Ela disse, não. Sim, tem um. Me conte. não é de tudo. Mas é você. Ou está morto, ou em cima de uma cama. E para vocês, que legal, agradeço muito suas manifestações de carinho. veram um cara com AVC e com transplante renal de pé, de pé, falando. Isso não era possível um tempo atrás. E vieram bem. Agora, quantos quilômetros nós caminhamos? Subindo numa bicicleta, tomando choques, injeções, torções, frio, calor. Vou falar um pouquinho na minha segunda parte. Já teve alguma? Já teve alguma? Porque quando tudo fica escuro, o que você faz na escuridão, quando ninguém lhe vê, é o que lhe faz brilhar. Esse áudio que você escuta, quando ninguém lhe vê, isso é o que faz você brilhar. quando o seu corpo não se mexe, você está lutando, 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 e vira e vê a sua esposa, e ninguém mais. Você cai da bicicleta, leva aquele marcador 3 graus na escala Richter. é onde é mais fácil abandonar. No fim, aquele também ficou, e outro foi embora, e aquele lá sumiu, e aquele foi embora do país. quando os músculos nos dizem, basta, não, isso não funciona. E os seus anões, nesse momento, quando ninguém lhe vê, e você tem a vontade, valentia, de agarrar o áudio, salva-vidas, que a gente sempre tem, é o nosso favorito. e aperta o play. Começa de novo a carregar a bateria. O que a gente faz, quando ninguém vê, na escuridão, é o que vai fazer você brilhar. Esse pequeno detalhe. Verdadeira prova do caráter de uma pessoa, é o que ela faz quando ninguém está olhando. Estamos felizes por estar aqui. Muitíssimo obrigado por nos convidar. Sim, é possível começar de novo. Sim, é possível. Obrigado, família. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui, contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal, como profissional. Até a próxima.